Trava-te e pega no grau Do pique do tombo Ela vai se jogando na onda do lança Borde a cara que ela tá na moto Ela vai se jogando na onda do lança Borde a cara que a lata da moto Senta na piroca torta Trava-te aí que se joga Senta na piroca torta No pique do tombo Senta na piroca torta Trava-te aí que se joga Senta na piroca torta Quatro mais quatro dá oito menos três, sobra cinco Toma eu que vi os amigos Toma eu que vi os amigos Naquele pique não tô bombando Naquele pique não tô bombando Bolha, 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 bolha Tá que ele fique no Tomombola Naquele bico no Tomombola Naquele bico no Tomombola Esse é o DJ PH noziejão O que é o que é o que é? Ela fica de pata pra ser a pressão Vai pra trás e vai pra frente A novinha aqui do Bali tão cercando sorriente Pente, 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 pente Bola você da da mina carente Gente pente 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 Boca tocar na série, boca tocar na série é a cartela Tropa, tropa do campeão Passa preto na putaria Bigue, bigue do rapinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vozar, baby Me fez vozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me faz vozar, baby Tu me fez vozar, baby Pegou a visão No pique, BBB Tu já sabe o meu sede Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique, BBB Tu já sabe o meu sede Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete